Agora posso falar do meu outro podcast? Claro, que é o esquizofrenóias. Que é o meu carro, o CF, que é o esquizofrenóias, que... É assim, eu tenho uma vivência com saúde mental, né? Tipo, eu faço um tratamento desde os 16 anos, sempre fui uma criança estranha. E... E o meu hiperfoco é a saúde mental, porque eu sempre quis saber mais e mais e mais e mais. Por que eu tô assim? Por que eu tenho questões assim? Por que dói tanto? E eu lido com ansiedade e depressão desde muito... Desde criança. Só que o ano passado eu recebi um diagnóstico de autismo. E isso explica muitas coisas da minha vida. Só que ao mesmo tempo que você recebe um diagnóstico, você tipo, fala... Puta, agora eu vou ser isso pra sempre? Mas eu sempre fui, né? Então, tipo, eu não sei viver diferente. Então, eu entendo... Agora eu entendo mais o que me deixa ansiosa, o que... Quando eu fico mais em, digamos, colapso, assim, que eu paro de funcionar. Então, eu tenho aprendido muito sobre o autismo. Então, tem que... Desculpa, você acha que o diagnóstico mais te libertou do que aprisionou? Tem respostas, né? Porque agora eu sei porque eu durmo em determinada posição, sabe? Coisas muito... Fala, só tinha uma posição excêntrica. Eu nunca tinha pensado, né? E eu acho que... No começo foi difícil. Eu sofri muito porque... Eu comecei a lembrar, sabe? O que aconteceu nesse dia. Ah, então, se eu tivesse entendido que aquilo era uma ironia e não que a pessoa estava brigando comigo, eu não teria brigado com ela, entendeu? Você começou a ter resposta pra tudo. É, daí dá uma culpa, dá uma vergonha. E sempre eu tive uma vida pública, né? Eu ligava no Pânico desde os 16 anos. Ligar num programa de rádio ia ser muito antiga. Então, as pessoas sempre acompanharam tudo da minha vida. E essa parte é um pouco chata, né? Porque você fala, puta, eu passei por isso na frente de todo mundo e ninguém me falou, sabe? Por que que ninguém me falou, sabe? Ninguém, 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 sei lá, eu precisava de um cuidado. Porque, assim, o que eu tenho aprendido? O autismo, o universo da neurodiversidade, o mundo não é adaptado pra gente. A gente se adapta às coisas. Então, assim, as pessoas precisam ter um trabalho das nove às seis. E, eventualmente, a pessoa autista, ela precisa levantar porque ela se sente aprisionada na cadeira, alguma coisa assim, sente um incômodo. E porque flui assim e deveria ser normal. Só que, então, é, tipo, imagina uma pessoa com autismo num telemarketing, sabe? E daí ela precisa mexer em coisas, precisa de coisas pra se regular, segurar em coisas. Eu sempre tô segurando alguma coisa, eu não sabia por quê. Eu seguro porque parece que dá um equilíbrio, entende? E eu acho que, tirando todo esse luto, né? Porque tem um luto, né? Porque demora muito tempo. Eu queria falar um negócio. As mulheres passam por isso que eu passei e tô passando. Por volta, até os 30 anos, mais ou menos, quando você começa a falar assim, por que que eu faço tanta coisa? Tipo, eu odeio em festa. Mas não significa que eu odeio as pessoas ou amigos, sabe? E eu sempre faltei em aniversário. Já faltei em aniversário meu. E... O quê? Faltei, tipo... O pessoal tava lá na festa e você disse que... Falou assim, mano, você não vai colar na festa? Eu falei, não, não tô legal. E é isso, sabe? É o evento social, né? É. É a coisa do contato social. Assim, é claro, eu amo falar, eu amo interagir. Mas é uma coisa muito cansativa, sabe? E é desgastante. Depois que eu acabar isso aqui, eu vou desmaiada. Eu vi a agenda de você... Desmaiar, não. Mas ficar muito cansada. Eu vi a agenda de você e falei, caralho, elas falam duas horas com... Todo dia. Tipo, eu fazia isso, mas tinha intervalo. E tinham outras pessoas. Então, eu podia ficar no WhatsApp. É... Daí, muita gente fala, poxa, você não tem interesse no programa. Não era isso. Claro que tem. É... Sabe? O meu jeito de prestar atenção é diferente. E... É fazendo outra coisa junto. Exatamente. E quando eu estava falando que isso do diagnóstico de mulher... É... Por exemplo... Por exemplo, não. Ao longo da minha vida, eu recebi vários diagnósticos. Depressão maior, transtorno bipolar, borderline, tag. Só que... Como todas as mulheres no espectro autista nível 1, isso acontece porque, assim, quando a gente era criança, eu era só uma menina chorona, que não gostava de esporte e não interagia com as pessoas e tinha um vocabulário mais adultizado. Isso é o quê? Fofo. Quando... E daí, ao longo da minha vida, você faz concessões. Então, você vira uma personagem de si mesmo, que eles chamam de mascaramento, etc. E quando você é um menino, por isso que falam que existem mais autistas homens, é mais fácil de detectar. Olha, ele tem um comportamento ali, ele é muito introspectivo, ele não gosta de chutar bola, ele gosta muito de dinossauro, ou sabe? Sei lá, eu vi até uma coisa interessante sobre autismo em mulheres. Tipo, os hiperfocos das meninas são as princesas, e isso é normal, né? Não é uma coisa excêntrica. É que o menino quieto é preocupante, a menina quieta é preocupada. Comportada. Comportada. É uma princesa. É uma princesa. Mas, tipo, de ser princesa, por exemplo, eu sempre quis sentar assim na minha vida. Porque eu não consigo ficar parada. E hoje eu falo, tá, agora eu vou sentar assim e foda-se, sabe? Mas eu precisei fazer 36 anos e receber um diagnóstico pra, tipo, me comportar do jeito que eu gostaria. Porque o certo é esse. Então, o certo, né? O normal, né? O normal no sentido de norma. É, o que a gente recebeu até aqui, né? É, porque é o bonito. É certo. É. Tem a postura, não sei o que lá. A postura até errada, assim. A minha postura é horrível. A nossa, tipo, sentar assim. A gente aqui, assim. A gente recebeu uma quiroprata que falou que é assim, ó. A gente levou bronca. Ah, é? No quadril. É. Cruzar a perna, não. É. Ó, mas eu sou baixinha. Bonitinha. Meu Deus. Tchau. Tchau. E aí